Fala rapaziada, trazendo pra vocês aí um recadinho bem rápido antes do nosso vídeo Se você tá procurando aí um upgrade de conta pra PC ou uma com mod menu Procura o nosso parceiro Free Gust, o novo parceiro do canal aí no Discord Os links vão estar aí no comentário fixado no topo ou na descrição do nosso vídeo, beleza? Também tem aí o link do site dos caras que são bons pra caramba Pode contar com ele 100%, tá? O maior desenvolvedor BR de upgrade de conta pra PC pra vocês Vocês estão vendo aí na tela, beleza? É isso aí, vambora pro vídeo, mano Vai pros caras lá Fala cambada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Game pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online E trazendo pra vocês aí, galera, o vídeo passando a tonagem moda de carro pra carro, beleza? Mergebens de carro pra carro que está funcionando no método antigo Já que o da missão de contato do Gerard tomou o Hotflix hoje, dia 8 de janeiro Então depois você pode estar vendo esse vídeo aí postado novamente no canal se estiver funcionando Eu tô trazendo pra vocês aí o método que está funcionando agora Pra você fazer seu mergebene de carro pra carro, beleza? Então antes de iniciar esse vídeo, pedi que vocês deixem seu like no vídeo Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito, já se inscreva aí Ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Não esquece de visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí o canal Father Game Na descrição do nosso vídeo você encontra vários vídeos de ajuda pra iniciantes no GTA Online E no comentário fixado no topo você encontra dois links de grupos de WhatsApp Um do canal Father Game e um de troca de veículos moda de beleza? Além disso você também tá vendo na capa, no vídeo a capa da minha comunidade Aqui no PS4, na PSN Onde você pode fazer trocas de veículos moda de A comunidade está aberta, você vai ser muito bem-vindo, beleza? Então vamos parar de enrolar e vambora pro vídeo É isso aí cambada, tamo de volta Glitch que eu vou mostrar pra vocês aqui pra bugar a fajo Ali dentro da oficina da arena que vai servir pra dois vídeos que eu vou trazer no canal, beleza? Então você vai ver essa introduçãozinha aqui Em outros vídeos aí Em outro vídeo que eu vou estar trazendo no canal também Porque é o mesmo bug, beleza? Então pra dar uma facilitada aqui Então como que a gente vai bugar pra poder passar a tonagem moda de carro pra carro De um carro moda de nosso para um veículo que não esteja em moda A gente vai ter que ter uma fajo aqui dentro da nossa oficina da arena A gente vai precisar ter também aquela bebida Peace Racer, sabe? Essa bebida aqui, pra na hora que a gente beber, derrubar a garrafinha ali Eu vou mostrar pra vocês A gente vai ter que ter, lógico, o veículo moda de que a gente quer que passe a tonagem No meu caso eu vou estar utilizando esse tampa armado E eu quero passar a tonagem dele pra aquele sabre turbo ali Que eu quero fazer ele num esquema que ele fique rebaixadão, beleza? Até depois eu vou ter que dar uma verificada aqui na suspensão daquele tampa armado Pra ver se vai dar certo o que eu estou pensando Muito bem Eu estou usando uma sessão de convite E muito importante também Você precisa deixar sua restauração no bunker, tá galera? A sua restauração ela tem que estar no bunker Se não estiver no bunker Não vai dar certo esse glitch Então eu já restaurei no bunker, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó E vim pra cá de helicóptero, tá? Então vamos lá O que a gente vai fazer aqui, ó Eu vou estar levando essa fajo pra lá Pra dentro da minha oficina da arena, beleza? Essa parte que a gente vai mostrar aqui É pra você bugar Então no meu outro vídeo você vai ver essa parte também Aqui eu vou descer do veículo Você vai posicionar aqui Próximo da roda traseira, tá? O que a gente quer aqui? A gente quer que conforme eu estiver bebendo a bebida Que a garrafa caia exatamente aqui Ao lado da roda traseira da moto, tá? Pra gente poder fazer um esqueminha aqui pra derrubar ela Vocês já sabem como, né? Mas só pra repassar pra quem não sabe Eu costumo derrubar umas três garrafinhas aqui Já é o suficiente pra fazer ela tombar, ó Aqui mesmo tá bom Porque conforme a gente empurrar Ela vai virando, não tem problema Tá vendo, ó Que a garrafa tá caindo no chão É pra fazer volume mesmo Pra ela poder derrubar a moto ali Conforme a gente estiver empurrando Beleza O que a gente vai fazer aqui, ó Pra quem não sabe, né? Eu vou encostar aqui nela, ó E aí eu vou apertar os dois analógicos Pra fazer a ação do jogador E vou caminhar Empurrando ela pra caminhar Pra cima ali das garrafas Entendeu? Vou ir fazendo isso até ela tombar Você vai ver que vai chegar uma determinada hora Que ela vai acabar tombando Ó, tô apertando ação Então empurrando Ó, ela já vai querendo fazer pra tombar Aperta ação E continua empurrando Até que ela tome Eu preciso que ela caia no chão Ação do jogador, ó Beleza Ela caiu no chão A gente vai ter que levar ela ali pra cima Eu peguei um esquema aqui, ó Eu apanho pra ficar empurrando essa moto, tá? Se você colocar aqui, ó Entre essa parte da frente dela Fica mais fácil pra você movimentar Tá vendo? Aí depois ali a gente vai ter que tomar um cuidado Pra dar uma ajeitada nela Pra fazer o esqueminha aqui Pra poder Que fique do jeito pra nós aqui, ó Tá vendo? Fica bem melhor Agora aqui vamos com cuidado O que que eu quero? Eu preciso deixar ela fora dessa faixa branca, certo? Ali do lado de fora Mas eu preciso deixar ela de uma maneira Que ela fique reta Pra na hora que eu entrar com o veículo O veículo dê uma pancada nela E faça com que ela volte pra cá Eu acabei bagunçando mais ainda a moto Vamos ver se eu consigo agitar Beleza, ó Acho que aqui já tá bom, certo? Então o que que eu vou fazer aqui, ó Eu costumo levantar ela, tá? Eu deixo ela de pé, ó Beleza Agora eu desço dela E eu vou vir com o veículo Pra ele dar uma porrada E jogar ela lá pra dentro Você precisa deixar ela fora dessa faixa branca Porque senão O veículo que você quer trazer pra cá Não vai receber A seta Pra direita Pra acessar a oficina, tá? Eu já tentei Eu já fiz esse glitch Utilizando o carro pequeno Como tampa armado E ele empurrou a moto também Do mesmo jeito Meu parceiro Bruno Bed Deu uma dica da hora Se você tiver esse caminhãozão aqui Os Cerbeiros Vai com o Cerbeiros Que ele vai dar uma pancada nela E vai arrastar ela lá pra dentro Por causa das rodas traseiras, ó Conforme ele vier ali com a roda traseira Olha lá, tá vendo? Ele arrasta ela aqui pra dentro Então, dica do nosso parceiro aí Do Bruno Bed Se você tiver esse caminhão Fica até mais fácil Agora aqui eu vou descer do caminhão Certo? Olha só onde a moto veio parar, galera Perfeito O que eu vou fazer agora? Porque aqui Se a gente Antes da gente fazer Pegar esse esquema Estão vendo aí Até que eu tô com o traje escuba, né? A gente fazia aquele esquema Do traje escuba Pra ficar empurrando a moto Dava muito trabalho Então esse esqueminha aqui É muito mais fácil Agora aqui a gente já tá pronto pra bugar, ó Eu vou levar essa moto de volta Lá pra Pra garagem, né? Apertei seta pra esquerda E a gente já tá do jeito, ó Até bugou Ficou aqui na vaga do Cerbeiros Agora é só a gente levar os veículos pra lá E continuar o grid Como vocês vão ver na sequência do vídeo Nos meus dois vídeos Que eu vou tá gravando, beleza? Então a gente já vai continuar aí, ó É isso aí, galera Então, depois da gente bugar a moto ali, né? Agora a gente vai fazer A... Passar a tonagem mod, né? Do carro que a gente quer Para outro carro Então, o caminhão ali Que tá ali é o Cerbeiros, né? Tá até ali do jeito que vocês viram gravando o vídeo Eu agora eu vou pegar Deixa eu me ver Eu vou levar um veículo pra lá Você precisa tomar cuidado Porque dependendo do veículo Vai tombar Vai dar uma confusão Como eu quero que esse tampa aqui Ele passe a tonagem lá Para o meu sabe-tudo Eu vou levar meu tampa pra lá Que é o veículo moda, né? Vamos ver aqui a bagunça que vai daqui Apesar que eu acho que não vai dar muito não Porque o Cerbeiros tá meio de lado, né? Vamos ver como que vai acontecer aqui Ah, beleza, maravilha Pra mim é até melhor Se ele ficar atravessado Vamos ver Eu vou esperar aqui Pra ele pegar uma posição boa pra mim, ó Pra que eu não... Beleza, ó Vou descer aqui Aí ele não vai Ele não vai ficar pulando com outro veículo Aqui que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar Vai tá levando de volta lá pro... Vou guardar esse caminhão de volta, né? Seca pra esquerda E agora eu vou trazer o veículo que eu quero Que receba a tonagem moda, né? Esse glitch ele é fácil Ele não é difícil Olha que bugada monstra Ele não é difícil, né? O único problema desse glitch aqui É a chatice ali do botão options agora Depois do hotflix aí, né? Com a missão de contato do Gerald Era um pouco mais fácil, na minha opinião Mas esse aqui também Se você pegar a maninha Se pegar seu time Pra segurar o options aqui, né? E soltar pra apertar essa ponta esquerda Vai ser de boa pra vocês poderem fazer, beleza? Então vamos lá Aqui, ó Eu vou tá entrando dentro desse veículo Do meu veículo aqui Vou tá acessando aqui A oficina do veículo Eu não preciso fazer nenhum tipo de alteração Basta eu passar aqui Pelo negócio da oficina Eu quero dar uma olhada na suspensão Porque eu quero fazer esse meu sabre turbo Rebaixadão, sabe? Rebaixado mod Então ele tem que ser um sabre turbo personalizado O meu já é, né? Num vídeo anterior eu transformei ele E eu tenho que pôr essa suspensão de competição No veículo que eu quero que passe a tonagem Por isso que eu tô fazendo isso Mas se não fosse o caso Você não ia precisar fazer absolutamente nada ali No carro mod Eu espero que não deu certo aqui dentro Não tem problema A gente perde menos tempo Tô segurando o óbitos Deslizei Ó, deu certo galera Não é só, ó De segunda Deslizei o dedo Soltei o óbitos, né? E apertei certa pra esquerda Ela vai correr ali, ó Beleza? Eu saio daqui Vou colocar na primeira pessoa E eu pressiono os dois analógicos Pra fazer aquela ação do jogador, tá? Na hora que eu fizer a ação do jogador, ó Desbugou Tamo desbugado E agora é só ir pegar nosso veículo mod E de lá E trazer ele de volta pra cá Pra fazer algum tipo de alteração nele E salvar Olha que top galera, ó Ele tá rebaixadão mod Por causa daquele esquema que eu fiz lá Da suspensão de competição Agora eu vou fazer só qualquer tipo de alteração Olha que top esse carro Olha isso Beleza? Então um grid muito fácil aí Que tá funcionando Aproveita pra vocês criarem os seus veículos Moda de quantos veículos vocês quiserem É a hora Porque a Rockstar tá dando hotflix Bem fácil, né? Eu vou trocar a roda nesse carro aqui Porque eu quero colocar a roda Rod Me Up Você faz qualquer tipo de alteração aí no veículo, né? Pra salvar Eu já vou aproveitar e vou fazer Essa alteração aqui no meu Acho que eu vou colocar a faixinha vermelha, né? Que eu acho que a faixinha vermelha vai ficar da hora nele aqui Beleza, é isso aí Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Já deixa seu like no vídeo Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito Já se inscreva aí E ativa o sininho Pra você não perder nenhum conteúdo do canal Beleza? E não esquece De visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí O canal Father Gamer Na descrição do nosso vídeo Você encontra vários vídeos de ajuda Pra iniciantes no GTA Online E no comentário fixado no topo Você encontra dois links De grupo de WhatsApp Um do canal Father Gamer E um de troca de veículos model Além disso Vocês estão vendo aí Na tela agora A capa da minha comunidade Aqui no PS4 Beleza? Vocês podem entrar lá Se não ser muito bem-vindo É uma comunidade Pra troca de veículos model Mas pode entrar lá Que vocês vão ser muito bem-vindos Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fui, mano! Tchau! 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 Tchau!